Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br assinatura. Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Bem, jovens, continuando nossa maratona de exemplos, hoje nós vamos abordar sobre a função MD5, que basicamente serve para aplicar uma criptografia em uma string. Então, aqui, pessoal, como ela funciona? Eu tenho uma string, aí eu quero aplicar nela o algoritmo MD5 para que ela tenha o conteúdo dela ali como se fosse criptografado. Então, a função MD5 recebe a string e qual é o tipo do resultado? O 1 é para resultado binário e o 2 é para hexadecimal. Então, aqui, ó, vou executar o exemplo. Aqui, então, como que ele ficou no tipo binário, a string daniel. E aqui é como que ficou em hexadecimal. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima! Um grande abraço a todos e até a próxima!